É bom a leitura tanto para quem quer conhecer e não é do universo, quanto até para aquele que está com problema na família, com aquele próprio que é um dependente. Sim, aqui você falou de um livro técnico, ele tem dois aspectos, claro que tem uma descrição aqui da lei, então tem pormenores e tudo mais, mas tem uma fala assim bem coloquial do dia a dia, algumas gírias que eles normalmente se utilizam e tal, eu acho que isso é importante também, a gíria, inclusive tem uma parte aqui do livro que eu falo da gíria, por que a gíria? Pela gíria dá para você detectar que tipo de droga o jovem está usando, com quem ele está se relacionando, por isso que os pais é importante eles lerem o livro e perceberem que aqui essas dicas são dicas sutis, entendeu? E deixa eu te perguntar, para o profissional é importante ele entrar no mundo do usuário e também ele se utilizar das gírias para fazer essa comunicação ou não tem necessidade? Eu não entendi a sua pergunta, desculpa. Assim, vamos supor que a pessoa vai acolher, vai amparar ali aquele que está o usuário e ele usa a gíria, aquele que vai amparar ele, se ele souber também se comunicar com a gíria, ele ganha uma proximidade, o respeito? É válido essa técnica? Isso se chama registro de linguagem, isso é importante, eu me utilizava disso, entendeu? A gíria é importante. Ele fala assim, esse cara vai me entender. Sim, sim, ele está na minha sintonia, entendeu? E às vezes o que ele fala eu preciso compreender também. Pô, seu Jesus, pô, estou no mó tuim, pá, não sei o quê. Eu preciso entender também. Inclusive, é que o livro ficaria muito extenso, mas eu fiz uma catalogação de muitas gírias que eu queria dar essa informação para os pais, que eu reputo de uma importância muito grande. Vai ficar para o próximo volume, mas o próximo não vai poder sair só daqui 25 anos, hein? Espero que não. Não, não, eu na realidade eu enxuguei, eu dei uma resumida, deixei descrito aqui porque eu reputo de uma importância muito grande. Se os pais tivessem esse olhar, eu acho que é muito importante. Dá para saber que tipo de droga está usando, que tipo de envolvimento. Às vezes a fala no telefone que está falando com o amigo e tal, entendeu? É importante, né? Aí a mãe vai estar sabendo que tipo de envolvimento, até onde, o quê, é super importante. Então a gíria, que na realidade a gente fala gíria, mas é kit. Gíria é quando é, vai um termo médico dentro do círculo do corporativismo do médico. Agora a kit é quando já está em domínio público. Então, normalmente a gente fala gíria, mas é kit. Na realidade, todos nós conhecemos gíria no dia a dia e tudo mais. Mas ela é super importante. Eu me utilizava muito de gíria. Não de gíria, sabe? De falar palavrão, não é isso. Mas de usar... Pô, meu, caramba. E aí, pai? É, está dando mole, né? Pô, está vacilando. É, pô, mó vacilo isso e tal. Então, desenhos, desenhos, eles adoravam, eles levavam o desenhinho para casa e tal. Porque a gente ia construindo, o olhar ia construindo o que ele estava pensando, os argumentos que ele vinha trazendo, ia desconstruindo esse. Tem uma técnica que é cognitivo-comportamental dentro da psicologia. Então, aquilo que ele está me trazendo, aquela ideia, eu vou traduzindo isso, vou desconstruindo e devolvendo para ele de uma forma diferente. Para ele entender. Ah, não, pô, dá um elo. Tá, tá, pá. Mas esse elo, pô, tem um risco. Olha, tem esse itinerário, tem um sei o quê. Eu falava de mil coisas. Falava do ratinho, falava do pezinho. Que é, vários exemplos que eu dou aqui, né? É interessante. E aí